Ô mulher sem coração, veja só o que ela me fez Me traiu mais uma vez, não teve dó nem compaixão Tudo já eu fiz pra ela, e o que ela pra mim fez Me usou, me jogou fora, e me deixou na solidão Soando embriagado, ô mulher sem coração Ô mulher sem coração, veja só o que ela me fez Me traiu mais uma vez, não teve dó nem compaixão Tudo já eu fiz pra ela, e o que ela pra mim fez Me usou, me jogou fora, e me deixou na solidão Soando embriagado, ô mulher sem coração Eu tenho o prazer de chamar pra cantar comigo, meu parceiro Caninana Quem ama essa bandida vai ficar como eu fiquei Vai sofrer como eu sofri, vai chorar como eu chorei Bebendo apaixonado, tô vivendo desprezado Vivendo desmatelado, por causa de uma traição Soando embriagado, ô mulher sem coração Essa vida de vaqueiro, você sabe como é É viver correndo um gado, é beber por uma mulher Se é ingrata ou fingida, se é amor, se é paixão Se é pilantra ou bandida, termina na solidão Doido não tem consciência, mulher não tem coração Doido não tem consciência, mulher não tem coração Aô, meu rapaziada, isso é Sousa Cobra Bando das vaqueijadas do meu Brasil Toma, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não tô rogado Aqui não fico mais Não troco a vida no campo por cidade grande Lá eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr uma queijada Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouvir falando sem me corrigir Quero rir de madrugada das festas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Mas eu não tenho a paz que eu não tenho aqui Dona, por favor, me entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples, mas não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr uma queijada Quer junto comigo correr uma queijada Dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr uma queijada Vem que vem da representação do rancho do som Meu parceiro espetido do som Ah, meu parceiro Marcinho Souza F.C. Park Show Lá em São José de Piranhas, na minha faraíba Armazém braga do meu parceiro Meu compadre Cleve Sombraga Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouvir falando sem me corrigir Quero rir de madrugada, das festas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu não tenho a paz que eu não tenho aqui Dona, por favor, me entenda, eu sou um barqueiro Sou simples demais, não ligo pra mim Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr uma queijada Vai furando esfora! Ei, Samuel Santana, meu braço do céu E aí, produções, minha produções Ei, meu parceiro, doutor Henrique Feitosa O maqueiro velho Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa É muito melhor morrer Aê, aí, raqueiro vai meu irmão Isso é Sousa Cobra Canta eu raquei E anda pra todo meu Brasil E eu Ei, ei, ei Ei, meu culpado Pede o som Ancho do som Segura eu, raqueiro Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou remédio e deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfanato Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não fico nem um irmão Fiquei sem prazer na vida, é de minha mãe querida De me botar a benção É, doutor Henrique, fazenda de baú, você pro raqueiro E os outros meninos passam pro perto de mim mancando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais Não vivia assim, pena Se eu tivesse uma mãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim Que dia eu fico contente, a noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar na terra molhada e fria E quando vou adornando, sonho mamãe me botando em uma caminha macia E eu rezo para mamãe, para o meu papai amar Porque sou pequenininho desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezarem os filhinhos Abandonado ae Eu agora vou terminar, peço pra não desprezarem os filhinhos Abandonado ae Se a sua cobra canta, é vaqueirada pra todo meu Brasil Oh, vida diga E se a sua cobra canta, é vaqueirada pra todo meu Brasil Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar parceiro Seu olhar vaqueiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perde de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Escola vaqueiro É Meu quadro Maravilha Vague de vaquejado Noduguel Sítio queimado Se mauritino Meu ceará Alô Davi Alô Tavã É Os vaqueiros Vem rochado Menino Escola Todo mundo tem direito A uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou relegançado E agora sou desprezado Por ele toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boireiro cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Estou jogado num canto De mim ninguém quer saber Eu novo fui boi de carro Já cortei de arado Ajuntei o meu patrão Ver o seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matadouro derramar Vem escutar minha história Vai chorar como eu chorei Vou saber que você morreu Por quem tanto ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rasco Nas terras que trabalhei E Zé Souza cobra só laqueia E Zé Souza cobra só laqueia Meu parceiro Júnior Dideri A original Carvei e Gus Malitino Meu Ceará Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no vazio da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tá tendo a quejar Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem moito pra derrubar Entramos no carro Seguimos o destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na raquejada Uma linda morena já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrado E eu sou a mulher que ama O raqueiro forró e grita de gado Venha campeão Vamos dançar agarrado E eu sou a mulher que ama O raqueiro forró e grita de gado Aceitando o convite da morena bela Me agarriei com ela e entrei no salão Com tanto pegado eu fui classificado Na festa do gado lá no forrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom raqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser um bom raqueiro Tem que pegar a mulher no laço E pra cantar comigo Meu parceiro Diego Souza e pisadinha de luxo Agora meu irmãozinho souza Cobre banda do vaqueiro Vai segurando menina Chama! Em uma das noites do fim de semana Saí à procura do meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites do fim de semana Saí à procura do meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Pegamos o carro Seguimos o destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Vem a capião Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que amo Vaqueiro, forró e vida de gado Vem a capião Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que amo Vaqueiro, forró e vida de gado Aceitando o convite da morena bela Me agarrei com ela Entrei no salão Botando pegado Fui classificado Na fecha de gado Lá no forrozão Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Valeu meu parceiro Diego Souza Obrigado vaqueiro Eu que agradeço pelo convite Meu irmãozinho Souza Cobra Banda do vaqueiro Pisadinha de longe É show vaqueiro Aê, segura o vaqueiro Isso é Souza Cobra Canta é vaquejado Menino Toda terceira semana de maio Tem vaquejado no parque Boa Vista e milagres do meu Ceará Alô doutor de Jaume Alô Beto Sobreira Meu vaqueiro Papai me diga como vai nossa fazenda E aquela casa que fui nascido e criado Foi lá papai que aprendi a ser bom vaqueiro Foi no campo e a boiar chamando o gado Foi lá papai que aprendi a ser bom vaqueiro Foi no campo e a boiar chamando o gado A ver construções Alô Paulinho, alô irmã Dias Rapaziada toda aí Chega no coração do vaqueiro Papai me diga como vai mamãe querida Os meus irmãos, meus colegas, camaradas O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral, onde eu prendi a boi O meu cavalo, meu velho, carro de boi E o curral, onde eu prendi a boi Oi, velho, produções, meu Piauí Alô, Pira Produções, Daniel Bahia Alô, Edson Divulgações Hoje distante do meu pedaço de chão Meu coração vive pedindo pra voltar Pra minha gente que está me esperando Na cidade pra poder me abraçar Pra minha gente que está me esperando Na cidade pra poder me abraçar Dali, vaqueiro Reação, gravações Segura o dedo, rei de galho Pra todo o vaqueiro, amo do meu Brasil E Zé Souza cobra, só vaqueia Tenho de tarde, nesse Brasil brasileiro Que o cabra pra ser vaqueiro Primeiro tem que montar Derruba boi e ganha troféu e taça Demora, toma, cachaça Boia, dança, porró Na vaqueijada, ser um bom profissional Quando o boi cair num carro Não discute com a comissão Tratar o seu cavalo Portando os casques e as crinas Milho, farelo, purina É sua alimentação E é por isso que eu sou O vaqueiro apaixonado O vaqueijada Cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou O vaqueiro apaixonado O vaqueijada Cavalo, mulher e gado O vaqueiro é pra pegar boi Amarra bis em pau Corta pau, fazer estacas E limpar os bebedouros Virar leite, espirar boi Fazer queijo e rabichola Usar sapato de sola Mata porque mata bode O vaqueiro também pode Ser tocado de viola É por isso que eu sou O vaqueiro apaixonado O vaqueijado Cavalo, mulher e gado É por isso que eu sou O vaqueiro apaixonado O vaqueijada Cavalo, mulher e gado O vaqueijada Ferro de camisas personalizadas Esporte e vaqueijada Maldito, meu ceará O vaqueijado O vaqueiro cinês Que é o vaqueiro O vaqueiro de supermercado Santana E o parceiro Expedito Som Vem que vem Que toda primeira semana De maio Tem vaqueijado No parque Três irmãos Lá em Curupi No meu toque Eu diz Alonel Espaiano Parque Antônio Rock Está Fazendo festa Obrigado Para os vaqueiros Do Brasil Desde já são convidados Para vir Na terra mimosa Nossa querida Viçosa Para o festival O que mais Segura Meu compadre Clebson Braga Armazém Braga Segura o vaqueiro Logo As tenham Nore Quem faz O festival Verdadeiro Onde o empregado E o patrão São iguais Por ser vaqueiro Corre, boi, tomam cana Toda segunda semana De cada mês De janeiro Meu compadre Maldonio Rodrigues Solatec Burupi No meu trocantins É bela Princesa das matas Capital dos fazendeiros É de mulher bonita E a paixão dos vaqueiros Elas gostam de feste Mas Melhor que o nordeste Paz Por esse Brasil E ter Eu vou deixar O parque O avixo Milagres No meu ceará E é no trem Do vaqueiro Que a festa Fica melhor Gado rolando Nas faixas Chega estralou O cocotó No palco As melhores bandas O Sousa cobra Comanda Fazendo o trem Do pó Qual é as apresentações? Fazendo o riacho O preço Que o diamante Na praíba Pra festa Fica melhor Todas as tenoras Quem faz Nossa festa Todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos poes Mó Brás E se as forças Cobras Só vaqueias E vamos dar de mão fechada A rocha a nossa boiada São seiscentos poes Mó Brás A alegria do raqueiro É pegar boi na invernada O preço do rioleiro É fazer versos para amar A alegria do raqueiro É pegar boi na invernada O preço do rioleiro É fazer versos para amar Meu destino é ser vaqueiro Amo a minha profissão Me tornei violeiro Por força do baião E de atona peleja Pegando boi no laço De noite toco viola Pra esquecer o mensal Faça o resto pra meu bem Me adormece em meus braços Pra todo o turmo do parque de vaquejado Mão do Guel Alô Davi Mário Davi Alô Carlos Meu raqueiro A alegria do raqueiro É pegar boi na invernada O preço do rioleiro É fazer versos para amar A alegria do raqueiro A alegria do raqueiro É pegar boi na invernada O preço do rioleiro É fazer versos para amar Levando a vida no laço Eu faço meu caminho Com as minhas cordas de aço Nunca estou sozinho Sou raqueiro Sou raqueiro rioleiro Das bandas do sertão Conheço o boi mandingueiro Feito a palma da minha mão Eu conheço o boi mandingueiro Feito a palma da minha mão Seu raqueiro Vai Todo mês de mais Tem raquejado No SP Ranch Vai Pedro Afonso Meu toque de jeans Alô Salim Bucá Segura o gato Meu raqueiro Energia solar Solateca Alô Valdonio Rodrigues Segura o raqueiro Vira Produções Vem Produções Edson Jugações Alô Paulinho Produções Chega peão boiadeiro Peão de rodeio Tão apaixonado Você é raqueiro Valente Que faz o repento Tão improvisado Você que escuta seu nome No alto falando E será anunciado Atenção peão boiadeiro Se prepare Chegou a sua vez Daqui a pouco Você será chamado Pegue o boi Puxa o boi Meu carro alencinado Pegue o boi Puxa o boi É festa de gado Pegue o boi Puxa o boi Meu carro alencinado Pegue o boi Puxa o boi É festa de gado E o Zé Souza Compre que o teu raquejado Menino Na corteira do morão Pegue o boi Puxa o boi Puxa o boi É festa de gado Apê construções Aoi bandida Alô Paulinho Ferola e camisas Maurício do Ceará Ah meu raqueiro Doutor Dejama Júnior Parque Bovista Em milagres O meu Ceará Ei, segura meu pato É Vanity E Zé Souza Cobra Só raquejada Menino Sou raqueiro E amo Regano Caindo na faixa Forró Tocando na caixa Rope enchendo e derramando Churrasco Bolso forrado Cavalo Bom arriado Mulher bonita Dançando É cavalo É raquejada É forró É boi No chão E a galera Gritando Que o raqueiro É campeão É cavalo É raquejada É forró É boi No chão E a galera Gritando Que o raqueiro É campeão Sou raqueiro Todo tempo De janeiro A janeiro Mulher Enguindo O rozeiro É rozeiro A minha profissão Tenho a vida Abençoada Deus tá na minha estrada Pra me dar a proteção É cavalo É vaquejada É forró É boi no chão E a galera Gritando Que o raqueiro É campeão É cavalo É vaquejada É forró É forró É boi no chão É forró E a galera gritando Souza Cobra campeão É a banda das vaquejadas Do meu Brasil Do meu Brasil Sua zangas De amar Sou raqueiro O corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamo Mesmo assim eu vou te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado Te amar Sou raqueiro Ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado Ei Posto do supermercado Santana Menino Essa aqui é do Tento das Terturas E na Umurãs Lá no beira Rio Clube Meu cupado Manel Vizinho Ei Esse é Sousa Cobra Canta É vaquejada Pra todo meu Brasil Chegou a hora de sentar e conversar Já decidimos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos E quando a coisa se complica a gente para Sentemos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais sofre que as barreiras Como é coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão E se for no jogo Pra não perder Rogamos de cartas na mesa Se nos amamos Se teremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Chega pra cá meu vaqueiro cacará E longe do forró Vamos cantar pra cá meu vaqueiro Deixa comigo Sou Zé Cobra É um prazer meu irmão Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos E quando as coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão E se for o jogo Pra não perder Jogamos de cartas na mesa O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Vamos fazer o que mandar o coração Hoje eu acordei chorando Com saudades o meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como o dela Hoje eu acordei chorando Com saudades o meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como o dela E pra cantar comigo Eu chamo meu raqueiro apaixonado Chega pra cá, Ranieri Tamo junto e misturando meu raqueiro Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela O que desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo Com o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Obrigado meu raqueiro, Ranieri Tamo junto, nego doco Chama na bota meu vaqueiro, Sousa Cobra Prazer enorme tá participando Você vê que é sucesso É pipoco É o estouro das vaquejadas Chama na bota, menino Paraião, Piauí, Paraíba Lagoas, o pau, cai a folha Quando abre a cancela O vaqueiro encorado No mato fechado É grande o piseiro E Guaracino enfeitado E quem organiza é Assis É vaqueiro Prepara os cavalos Mas solta no bojo É calor do correio Prepara os cavalos Mas solta no bojo É calor do correio Escroquei! Ei, salgadinho Foi velho mandigueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia Que a vaqueira ama Que leva ao morão Escroqueiro! Oi, rapaziada de Aurora Galera da Inglaterra O cheiro do coração do vaqueiro Isso é Sousa Cobra Só a vaqueira! Humberto Filho E volta Alencar Cláudio Rios E quer vai tirar Sua fama E bota no chão Te deixa amarrado Mas do curral Onde é sua cama Daniel Alencar Mandou avisar Salgadinho é ligeiro Corre na madeira Levanta a poeira E engana o raqueiro Tá marcado o encontro A gente se vê E agora sim O boi vai correr O povo quer ver Quem pega a salgadinha O boi vai correr O povo quer ver Quem pega a salgadinha Escroqueiro! Ei, salgadinho Foi velho Mandigueiro Que no esquinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia Que a vaqueira Amante Ler Vem que vem que toda terceira semana de maio tem vaquejado no parque Boa Vista Tem milagres no meu Ceará Alô, doutor Djalma Alô, Beto Sobreira Vai nascer no gado Meu vaqueiro E Cersoza cobra Só vaquejar Meu parceiro Ivanio Guicho Somos juntos, meu vaqueiro Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correr pois na vaquejar Da minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correr pois na vaquejar Da minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Fim de semana Boto os troços na desaca Um trocado na brua Que me despeço da morada Um aparelho É um quimodo E bate esteira Solto uma voz na porteira E vou atrás de vaquejada Chego na festa Procuro a coordenação Faço a minha inscrição E vou tomar uma picada Na sexta-feira A apoiada é de primeira No sábado é maneira E no domingo é mais pesada Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correr pois na vaquejar Da minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correr pois na vaquejar Da minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Ei, meu compadre Pedindo som Rosto som Eu sou do campo onde eu trabalho Ensinava, guardava que a massa d'água Na sombra do juazeiro Trabalhei tanto botando fogo em coivara Que quem olha a minha cara conhece que sou vaqueiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Sou sertanejo Limpei muito Limpei muito De reijada Corri na mata Fechada Campiei nos tabuleiros Cavei cá cima No riacho E no cercado Me criei Ferrando gado Num currar nos fazendeiros Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Amassei burro Botricelo E um alazão Pendurava meu jibão Dos campitos de pereiro Trago nas mãos A marca da minha terra Onde eu danço É pé de serra No clarão Do carnieiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Botei ração Na cocheira Do cavalo Acordei ouvindo O galo Que cantava no poleiro Eu sou da terra Do cuscuz E da colhada Fava bucha E panelada E buchada De carneiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino Sou brasileiro Nasci pra cuidar do gado Meu destino é ser vaqueiro Eita festa de vaqueijado Menino É a melhor festa do mundo Isso é Sousa Cobra Banda das vaqueijadas Do meu Brasil Escuro Marche Nelore Senecó É na fazenda Nova onda Sinte queimado E Mauritino Meu ceará Meu patrão É o favor Fabiano Parque de vaqueijado Neco Maranhão Distinto do coitano Mauritino Meu ceará Ei rapaziada Estar construções Alô Eu vou pra vaqueijada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Na vaqueijada Se vê toadeiro O apoio do vaqueiro Isso a gente adora Dança e se diverte Com a mulherada Se acaba a vaqueijada Nordestino chora Mulher bonita Troca de batom Vendo o vaqueiro Bom bater sua senha Veio do vaqueiro Já classificado Grita Mulher de gado Vem dançar comigo Venha Eu vou pra vaqueijada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pegar a calda Na mão do meu patisteira E no meio da faixa Vou jogar o boi no chão Vou vir um juiz Gritando Valeu O boi O ocultor tá confirmando Que eu sou campeão Mulher de gado Ali me espera Vou correr apaixonado Para os braços nela Vou guardar o seu amor No meu coração E eu vou escrever seu nome Na capa da minha cela Eu vou pra vaqueijada Mas eu vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijada Vou levar você Vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Valeu, vaqueiro, vá Na coxa, venda, tudo café Veio, cruz, macho, vá SB Rancho Alô, salim, o carro Olha pra vaqueijada Menino Isso é o vaqueiro Souza Cobra Bando dos vaqueijados Do meu Brasil Eu sou vaqueiro De corrida De morão E essa é minha profissão E eu gosto tanto dela O meu cavalo Já tá tão acostumado Que fica olhando De lado Na hora que eu tô na cela O meu cavalo Ele é meu melhor amigo Quando eu corro nele Eu digo Se o boi caiu no chão Quando ele para Fica logo relixando Como quem tá perguntando Se o boi valeu ou não Cavalo ruim Dá desespero Cavalo bom Ajuda demais o vaqueiro Cavalo ruim Dá desespero Cavalo bom Ajuda demais o vaqueiro O meu cavalo Só eu Que corro nele Eu conheço a rédea dele E não entrego pra ninguém E quem possui Um cavalo de morão Vivendo de mão em mão É a coisa pior que tem O meu cavalo Só eu Que tô montando prêmio Sempre estou ganhando Nas corridas de morão Por isso mesmo Meu amigo É que eu te falo Se não fosse meu cavalo Eu não era campeão Cavalo ruim Dá desespero Cavalo bom Ajuda demais o vaqueiro Cavalo bom Ajuda demais o vaqueiro E Cé Sousa cobra Só o vaqueiro E Cé Sousa cobra Só o vaqueiro Vai me ocupar Se pede de som Rasta o som Diga seu juiz Diga aí se o boi valeu Diga seu juiz Se esse boi valeu Ou não Diga seu juiz Diga aí se o boi valeu Diga seu juiz Se esse boi valeu Ou não Vaqueiro Todos os meses Corre a boiada Com fé Lida de vaqueiro É de correr Atrás das vezes Acontece muitas vezes Do vaqueiro Com razão Por erro da comissão Perde um Com o boi pifado Ai perdo Tá abusado Esse boi valeu Ou não Diga seu juiz Diga aí se o boi valeu Diga seu juiz Se esse boi valeu Ou não Diga seu juiz Diga aí se o boi valeu Diga seu juiz Se esse boi valeu Ou não As vezes grita o vaqueiro Só desce a vaca amarela Ao pegar na cauda dela Passa na rota ligeira E fala pro estereiro Vou botar ela no chão Se ela levanta com a mão Do outro na faixa Pergunte em voz baixa Esse boi valeu Ou não Diga seu juiz Diga aí se o boi valeu Diga seu juiz Se esse boi valeu Ou não Diga seu juiz Diga aí se o boi valeu Diga seu juiz Se esse boi valeu Ou não Com chicote Corta no lombo Da esbruta As vezes Numa disputa De uma medalha De ouro Consegue puxar O barco Consagrado fião É aí quando o povão Pra falar nele Se junte Ele sorri Pergunta Esse boi valeu Ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, se esse boi valeu ou não Diga seu juiz, diga aí se o boi valeu Diga seu juiz, se esse boi valeu ou não Escura o vaqueiro, vai! Aí é dupla que se apresenta, o Remilson Sampaio, vem lá Representando MCS, Construtora E Alto Centro, Alain Sampaio e Mauritino, meu Ceará Escura o vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro Prepara a tropa pra mais uma carvalgada Vaqueiro, vaqueiro Eu tô partindo pra mais uma carvalgada Escura o vaqueiro, vaqueiro Prepara a tropa pra mais uma carvalgada Vaqueiro, vaqueiro Eu tô partindo pra mais uma carvalgada Melhor que ser doutor é ser vaqueiro Andar em seu cavalo na invernada Tomando burro, bravo e cabuleiro Comendo rapadura e carnaçada Ouvindo o cantar dos passarinhos A caminho de mais uma carvalgada Ouvindo o cantar dos passarinhos A caminho de mais uma carvalgada Escura o vaqueiro, vaqueiro Prepara a tropa pra mais uma carvalgada Vaqueiro, vaqueiro Eu tô partindo pra mais uma carvalgada A velha cela no cavalo eu tô botando A bijola, peitoral e cabeçada O meu alvojo que sempre me acompanha Pois essa praia eu não troco por nada E quem gostar mais que eu de ser vaqueiro Deixa tudo pro festar e carvalgada E quem gostar mais que eu de ser vaqueiro Deixa tudo pro festar e carvalgada Vaqueiro, vaqueiro Prepara a tropa pra mais uma carvalgada Vaqueiro, vaqueiro Eu tô partindo pra mais uma carvalgada Meu parceiro Elton Drão Mauritino, meu Ceará Meu parceiro e Rony Guicho Somos juntos, meu vaqueiro E Cé Sousa Cobra, só vaquei O meu galope nos quatro cantos do mundo Vi vaquejada, pirrotei e vi pião E um berrante na boca do boiadeiro E seu cavalo galopando no sertão E uma morena mais bonita desse mundo E o seu corpo parecia um violão Perdi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Perdi a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, meu vaqueiro Vai, vai, boiadeiro, vai Perdi a ela, boiadeiro, vai Vem, que vem da representação da fazenda Chibaú, papai do meu Ceará Vem doutor Henrique, vem doutor Jorge, alô doutor Feitosa, tamo junto E Zé Souza cobra só maquejado pra todo o meu Brasil Meu soldado que avalcante, segura o meu plato Papai queria que eu fosse doutor Com muita peleja pra faculdade me levou Ao chegar lá eu não me acostumei A saudade bateu e o desespero aumentou Senti falta da nossa fazenda Do meu cavalo alazão e da minha vaca pequena Oh saudade, eu quero voltar Porque a capital papai não é meu lugar Oh papai, me tire daqui Me leve de volta pra fazenda do senhor Eu não tenho nenhuma vocação Quero ser vaqueiro, eu não quero ser doutor Oh papai, me tire daqui Quero ir de volta pra fazenda do senhor Eu não tenho nenhuma vocação Quero ser vaqueiro, eu não quero ser doutor Oh segura o playboy, vaqueiro Meu cumpadre, meu cinto é mozão Segura o vaqueiro, vai Meu cumpadre, desperdita o som Anjo do som Constitui supermercado Santana e o Burano João Mauritino, meu cera Segura o vaqueiro Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Pegas de boi, vaquei a das e porro dela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Enfeitiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela Mas caí na tentação Segui seus passos por esse mundo lá fora Cansou de mim, foi embora E eu fiquei na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela Pegas de boi, vaquei a das e porro dela Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela E Zé Souza cobra e canta vaqueijada pra todo o meu Brasil Aê, segura o tchê tchê tchê, paixão Namorei uma mulher Numa festa de vaqueijada Menina nova e sensata Desses corpinhos de viola Acordei de manhãzinha Com o sol pela janela Levantou e foi embora E eu fiquei pensando nela Depois saí pelas ruas Tentando lhe encontrar Na avenida, no barzinho Sem ela não quis voltar E a noite foi chegando E eu bebo na budega A noite eu dormi na praça Mas dormi pensando nela E eu fiquei desse jeito Vaqueiro apaixonado Levando a vida de gado Perguntando aonde foi Aquela mulher ingrata Feito atriz de novela Posso andar na contramão Mas ando pensando nela Eles são os da cobra Pra todo raqueiro Ora meu padre Desperdito o sol Desperdito o sol geht Desperdito Desperdito o sol Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.